Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com mais um sobre dicas do NBA 2K. Hoje eu vou tentar explicar pra vocês como funciona o modo carreira treinador, que é o MyGM ou MyLeague do NBA 2K. Vou tentar explicar tudo o que envolve esse modo de jogo. Contratações, trocas, salários, drafts, off-season, que é o final de temporada, e tudo o que você precisa saber pra aprender a jogar esse modo de jogo, que é sensacional, beleza? Então, sem enrolações, partiu! Pra você jogar o modo carreira treinador, você tem que vir aqui no MyGM, MyLeague, né? Estando aqui, você tem a opção de criar um novo, né? Esses dois aqui são o que eu tenho, que esse aqui é o do Net, que eu tenho no canal, e esse aqui é o que eu fiz o vídeo reconstruindo, né? Vai sair no canal em breve. Então você vem aqui em Novo. E aí você vai cair nessa tela aqui, né? Você pode escolher o modo de jogo que você quiser, vou explicar a cada um. O MyGM é o modo treinador, né? Que você controla coisas básicas do time, que é o que eu jogo com o Brooklyn Nets. O MyLeague é o modo de jogo que você controla tudo, né? Você é o dono do time, você controla mais de um time se você quiser. Você controla, por exemplo, qualidade da classe do draft, controla dificuldade do jogo, dificuldade da simulação, controla um monte de coisa aí dentro da liga, né? O MyLeague Online é o MyLeague, só que é online. O Start Today é pra você começar exatamente de onde está a NBA real, né? O calendário, tudo, classificação, tudo que tá rolando hoje na NBA. Season é pra você jogar somente um ano com o time que você escolher, e Playoffs é pra você jogar direto nos Playoffs com o time que você escolher, beleza? Então simbora, eu vou jogar aqui o MyGM. Então nós temos aqui os atuais times da NBA, expansão da liga, que você pode criar mais 6 times, além dos 30 da NBA. E aqui nós temos o Custom League, que é pra você customizar totalmente a liga, né? Colocar os times que você quiser. Da NBA, times históricos da NBA, EuroLeague ou times baixados da internet, né? Vamos aqui com os times atuais da NBA. Temos aqui, começar na Regular Season, que é a temporada regular. Ou começar direto na Off Season. Eu vou começar na Regular, né? Na temporada regular, beleza? Temos aqui pra começar. E as Options. Como eu falei, a diferença aqui do MyGM e do MyLeague é que o MyGM você não controla muita coisa, né? Enquanto que no MyLeague você tem o controle quase que total da franquia e da liga também. Você pode controlar muita coisa. Quer dizer, é mais complicado de jogar, mas pra quem entende, é um prato cheio, né? Então vamos aqui começar. Nós temos aqui o time pra gente escolher. Eu vou escolher aqui o Celtics mesmo, né? Que é o meu time. Vambora. Rapidinho, sem corte. Caímos aqui então nessa tela que muita gente pula e sai pulando sem entender o que é. Mas essa tela é muito importante. Por quê? Aqui você, como eu falei, no MyLeague você é o dono do time. No MyGM você é só o GM, é só o treinador. Então você tem que se portar ao dono do time, né? Que no caso é esse cara que eu tô conversando aqui. E ele pede algumas coisas pra você fazer. E aí você pode responder pra ele que vai ser fácil fazer. Que vai ser mais ou menos, vai dar pra fazer mais ou menos. Ou que vai ser muito difícil de você fazer. No caso ele tá pedindo pra eu não perder mais que 24 games, né? Esse ano. Então, se eu achar que é fácil, eu digo que sim. Se eu achar que é meio complicado, ou se eu achar que é difícil, eu respondo da maneira que eu quiser, beleza? Lembrando que se você quebrar muitas dessas promessas, você vai acabar sendo demitido do time. Então, é muito importante você prestar atenção nisso aqui. Então eu vou responder rapidinho aqui de qualquer jeito mesmo. Responder aqui de qualquer jeito. Espero que eu não seja demitido no final do ano, né mano? Partiu. Bom, caímos aqui no menu então do MyGM. E temos aqui a classe do Draft. É muito importante você prestar atenção nisso aqui. Porque se você jogar conectado na internet, você pode auto-gerar uma classe. Que aí a 2K vai gerar uma classe automática. Criar uma classe, né? A partir de você mesmo. Ou download, né? Dar um download aí da internet. Então vem aqui em download. E aí aparece várias classes aqui criadas pela comunidade, né? Inclusive tem classes de outros anos. Ou 99, 96, tá ligado? 98, várias classes famosas aí, né? Tem a classe de 2003 aqui, que é a classe do LeBron James, né? Dwayne Wade, Carmelo Anthony e tal. Tem várias classes aqui importantes e famosas pra você fazer. Eu vou pegar a classe de 2003, vai. Bom, caímos aqui no menu então. Eu vou explicar rapidinho como é que funciona tudo no menu. Bem rápido mesmo. Se eu falar muito rápido, galera, desculpa. Mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo, beleza? Vamos lá. Lá em cima nós temos o nome do time. Temos o record, né? Quantos jogos o time ganhou e perdeu. O streak, que significa mais ou menos o record, né? Que você tá contra as vitórias e derrotas seguidas. A química, o interesse do público e a sua posição na conferência e na divisão, beleza? Temos aqui então no meio o calendário, que o azul aqui são jogos dentro de casa. E o vermelho são os... O vermelho, meio vinho, né? São jogos fora de casa. Esses aqui são dias que você não vai fazer nada. E os dias com as pranchetas são dias que tem treino, né? Os dias que você não vai fazer nada, normalmente, é um dia antes do back to back. Que no caso o Celtics tem vários aqui, né? Eu falo no Twitter e a galera diz que não. Mas enfim. Tem outra coisa... Tem duas outras coisas importantes pra você ver. Que é a trade deadline. Que costuma ser dias antes do All-Star Game. Não tá marcado aqui. Não tá marcado aqui. Cadê a trade deadline, mano? É... Não é aqui. Normalmente é aqui, né? É dias antes do All-Star Game, né? Você tem que prestar atenção porque é o último dia de contratação. E também temos aqui esse dia aqui. Dia 28 de fevereiro, no caso aqui desse calendário. Que é o último dia pra você reassinar com os jogadores que vão ser play option ou team option, né? Do seu time. Beleza? E só isso de importante aqui no calendário. Apertando aqui o bolinho, então, vindo pro menu. Nós temos aqui as notícias da liga. Temos aqui o MyGM, que você vê algumas coisas sobre a sua carreira como treinador. Por exemplo, os upgrades. O portfólio, né? De times que você foi. Quantos jogos ganhou. Esse tipo de coisa. As promessas que você fez pro dono, né? Eu fiz algumas promessas ali que vai ser difícil fazer. O próprio dono, que aí você vê a importância do dinheiro. O nível de envolvimento. O nível de paciência do cara. Tá vendo? O cara tem duas estrelas do nível de paciência. Significa que ele não tem muita paciência, né? Enfim, você tem que prestar atenção nisso aí. Pra comprar o time, que é isso. Eu acho que se você comprar um time, vira o MyLeague. E aqui pra você comprar um próximo nível, né? Partindo, nós temos aqui o front office. Que é a parte de trades e compras e contratos e tudo mais, né? Antes de entender essa parte, eu quero explicar mais ou menos como é que funciona o teto salarial da NBA. Então é só você vir aqui, ó. Nos contratos. E aí eu vou explicar por alto. Tem um vídeo no canal que eu explico como é que funciona os contratos da NBA. Teto salarial, trocas e vendas de jogadores. O áudio não é muito bom, mas eu acho que dá pra entender. Tá aí o primeiro link na descrição. Como é que funciona o teto salarial? Digamos então que existe um teto... Existe? Digamos não. Existe, né? Ele existe. Mas digamos aqui, hipoteticamente, que o teto salarial seja de 100 milhões, né? Eu acho que o próximo teto salarial vai até ultrapassar isso. 100 milhões, né? O teto salarial, né? Significa que você tem que construir o seu time com salários que dê até 100 milhões, né? Você não pode ultrapassar isso. Significa que, por exemplo, eu tenho aqui o Al Hofford, né? Ele tem um salário de 26 milhões por ano. Significa que ele come um quarto do meu teto salarial, né? Então vai sobrar apenas 74 milhões pra eu formar o resto do time, né? Todo mundo, todo o resto tem que caber dentro dos 74 milhões. Mas assim, como eu expliquei no vídeo, existe um Luxury Tax, que é o que você tá vendo ali em cima, que significa uma taxa de luxo que você pode pagar quando você ultrapassa o teto salarial. E existe outro tipo de imposto também que você pode pagar se você passar o teto salarial, né? Porque quanto mais você passa, mais imposto você paga. Eu expliquei tudo isso no vídeo lá. Eu vou explicar devagarinho lá e aí você vai entender, beleza? Depois você volta aqui pra você ver como é que você cria o time, beleza? Bom, vamos lá então explicando por alto. Então aí, na nossa hipotética situação, nós temos aqui um teto salarial de 100 milhões. Então nós temos que contratar jogadores dentro desse teto salarial, né? No caso, como vocês podem ver, a folha salarial do Celtic de 2016 e 2017, ela tá girando em torno de 91 milhões e eu tenho apenas 2 milhões pra contratar no final do ano, porque esses jogadores aqui são todos de contrato, todos de contrato, como eu posso dizer. Certos, né? Apenas em 2017, 2018, na off-season, que eu vou ter 38 milhões de espaço pra contratar, né? Então pensa aí, um jogador do nível do Kevin Durant, que eu paguei 33 milhões por ano na nossa série do Brooklyn Nets, né? Olha aí, daria pra contratar o Kevin Durant então com... com essa folha salarial do Celtics. Mas aí, ó, alguns jogadores vão sair, como Amir Johnson, Yerebiko, Olinik e outros jogadores, né? Por exemplo, o próprio Gerald Green. E tem outros aqui que estão... Esse número azul significa que eles são Team Option, né? Team Option é a opção de contrato do time renovar ou não. E Play Option é a opção de contrato do jogador renovar ou não. Lembrando também que eu expliquei tudo isso no vídeo que está na descrição, beleza? Então agora que você sabe como é que é e o que é o teto salarial da NBA, né? Você tem que pensar na montagem do seu elenco dentro desse número que você precisa atingir. E como é que eu faço pra driblar isso? Como é que eu faço pra driblar isso, né? O que que eu fiz no Brooklyn Nets? Eu peguei jogadores que tem, assim, por exemplo, o Avery Bradley aqui, né? Que eu gosto bastante. Por exemplo, ele tem dois anos de contrato. Se eu quiser me livrar dele, eu não vou conseguir me livrar dele no final dessa temporada. Porque ele tem contrato de mais um ano. Então eu trocaria o Avery Bradley por um jogador que tem contrato de apenas um ano. Porque aí quando eu chegar no fim dessa temporada, ele vai acabar o contrato. E aí eu vou ter espaço pra contratar outro jogador. Entenderam? Se eu quiser me livrar do Hawford, a mesma coisa, né? Ou do Isaiah Thomas, ou do Jake Crowder também. Entenderam? Beleza. Então, feito isso, vamos saber aqui como é que funcionam as outras coisas. Nós temos aqui o Roster. Que aí você vê o teu time. Temos aqui Propose Trade, que é pra você propor uma troca, né? Você adiciona aqui um jogador ou uma pick do draft. E troca por outro jogador. Mas lembrando que... Deixa eu colocar aqui até pra vocês verem como é que funciona. Deixa eu trocar aqui com qualquer outro jogador. Por exemplo, com o Embiid. Lembrando que os jogadores, essas estrelinhas que você vê debaixo do nome do jogador. O quanto ele vale, né? Você tem que praticamente tentar igualar aquele número de estrelas. Por exemplo, eu tenho uma estrela e meia no Ameid Johnson e duas estrelas e meia no Joel Embiid. Tecnicamente, essa é uma troca ridícula, né? Na vida real. Isso aqui nunca iria acontecer. No 2K até pode acontecer, né? Mas na vida real isso não aconteceria. Então, eu teria que adicionar aqui uma coisa bem valiosa, por exemplo. Como essa pick do draft. Pra que essa troca aqui com o Joel Embiid. Hipoteticamente, dê certo. Mas isso não quer dizer que vá dar. Tá vendo? Eles aceitaram nesse caso porque nós demos ali uma pick do draft que é bastante valiosa para o... 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 Philadelphia 76, né? Mas o que eu quis dizer? Eu quis dizer que eu igualei a qualidade da troca, né? O Embiid tinha duas estrelas e meia. E a minha pick do draft também tinha duas estrelas e meia. Mas o Ameid Johnson tinha uma estrela e meia. Então, meio que eu aumentei o valor da troca, né? Eu aumentei o valor do Embiid. Então, por isso que eles aceitaram. É mais ou menos assim que funcionam as trocas no NBA 2K 17. É claro que na vida real não funciona dessa forma, né? Vocês estão vendo aí que o Embiid já é do Celtics. É claro, como eu falei, na vida real não funciona desse jeito. Mas aqui no NBA 2K você consegue essas trocas, beleza? Bom. Aqui então vocês viram como é que funciona o Propositor Aid. E aqui nós temos aqui um Player Finder, que é pra você procurar. E aqui é bem fácil, não preciso falar muito. Você pode procurar por nome, por posição, personalidade, né? O ano. Enfim, pode procurar o quanto você quiser aqui. Por exemplo, um cara que seja bom de bolas de 3. A mais em bolas de 3. Só tem 12. Tem NBA. Vamos ver quais são esses 12. Kevin Durant, Curry, Thompson, McCollum, Middleton, DJ Reddick, Jared Dudley, né? E Kai Corvera. Tem mais aqui. Bayliss, Novak, Seth Curry. Ele é a mais também. E o Troy Daniels, tá vendo? São jogadores aí a mais na bolas de 3. Então, enfim. Isso aqui é pra você procurar na NBA. Trade Finder. Essa parte é bem importante, que eu utilizo bastante. É pra você marcar um jogador e ver quais são as propostas que tem por ele no mercado. Por exemplo, eu vou marcar o Isaiah. E aí eu vou ver quantas propostas tem por ele no mercado. Quer ver? Eu marquei ele. Apertei aqui o Start, né? Pra ele me mostrar quais são as trades que tem no mercado pelo Isaiah. Tem aí o Middleton e a pique do draft do Milwaukee. Memphis enviando o Zach Randolph. Paul Milse, Gordon Dreddick, Justice Winslow, Derrick Favors, Rudger e Jorge Papagianis. Nikola Vucevic, J.J. Barea e Derrick Williams, Budjandr Bogdanovich, Danilo Gallinari, Malistan e Montaels. Essa troca é boa. Buddy Hilde e Tyrek Evans, né? O Tyrek Tyrek, né? Eric Gordon, Steven Adams e Cameron Payne. Chris Dunn. Olha o Chris Dunn. Olha o Chris Dunn. Olha, o Chris Dunn é a primeira round pick do Minnesota. É muito interessante. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Por exemplo, eu tenho o Isaiah Thomas e eu quero trocar, né? Vamos tentar reconhecer essa tela. Nós temos ali o Isaiah Thomas com salário de 6 milhões e ele tem 2 anos de contrato. Contra o Chris Dunn com salário de 3 milhões e 2 anos de contrato também. Fora mais um ano porque ele é Hulk, ele é novato, né? E eles estão dando também a round de 2017, primeiro round pick. E eles estão pedindo a nossa segunda round pick. Então eu vou apertar o Start para aceitar essa troca. É claro que eu nunca trocaria, né? Mas isso aqui é para vocês verem como é que funciona. Então, por exemplo, eles conseguiram igualar a troca. O Isaiah Thomas, ele tem 3 estrelas e meia. E digamos que seja 4 estrelas, né? E eles estão dando aqui uma troca de 6 estrelas praticamente. Um novato com 76 de over, né? Ou seja, ele tem 10 a menos de over. Que acaba igualando, né? 2 estrelas e meia mais 2 estrelas e meia aqui de pick. Acaba igualando aí a troca, tá vendo? É o mesmo exemplo que eu dei lá no Embiid. Então, se eu quiser, é só apertar Start aqui e aceitar a troca. E a troca foi feita, beleza? Então ele tá me perguntando ali... Deixa eu sair daqui e voltar pra lá. Então você vê, em poucos minutos, sem corte, eu já peguei aqui o Chris Dunn e o Joel Embiid em troca. Pra você ver que não é difícil. É só você prestar atenção aí na hora de você analisar as trocas e compras na NBA, beleza? Eu acho que eu já me fiz entender nesse quesito trocas, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui como é que tá o nosso contrato aqui ainda. No final do ano, olha só, como eu me livrei do Isaiah Thomas, eu tinha 38 milhões, se eu não me engano. Já subiu pra 41 milhões de espaço salarial pra eu contratar no final dessa temporada. E eu quero me livrar do Hal Hallford, por exemplo, né? Eu quero abrir mais espaço ainda pra eu contratar no final do ano. Então o que eu tenho que fazer? Vamos procurar uma troca do Hal Hallford no mercado por jogadores com um ano de contrato ou novatos. Vamos ver o que eu consigo encontrar. Ó, temos dois contratos aqui, Eliassova e Stauskas. Tem vários, né? Deixa eu ver os jogadores com um ano de contrato até pra se vir de exemplo. Ruiz Escoli Bennett, meu Deus, que imagina uma troca dessa. Que loucura. Ó, Rudge e Aflalo, beleza. Os dois tem um ano de contrato. Vamos aceitar essa troca aqui pra vocês verem como é que funciona. Mais uma vez, Hallford tem 3 estrelas e meia mais o Emetrius Jackson. Ficaria 4 estrelas e meia. Contra a Rudge e Aflalo, né? Duas, três, cinco estrelas, né? Então, mais ou menos se equivaleram aí a troca mais uma vez, como eu falei pra vocês, né? Então, dá um aqui, aceitar. Vamos ver, ó. Vocês estão vendo aqui em poucos minutos. Tem nem 20 minutos de vídeo. E eu já consegui fazer 3 trocas. Pra vocês verem como é simples e fácil fazer esse tipo de coisa. O Rudge tá aqui, né? Embiid, Smart, Chris Dunn, certo? Vamos ver aqui como é que tá a situação de contrato. No final do ano, como eu me livrei do Hallford, olha o quanto abriu. Tinha 41 milhões. No final do ano, eu vou ter 70 milhões pra contratar na off-season. É claro que o Rudge e ele é play option. Como vocês podem ver ali, o salário dele tá verdinho. Significa que se ele quiser voltar, ele pode. Ele pode escolher voltar e eu não vou poder fazer nada. A não ser que eu troque ele agora, certo? Então, vocês viram, é fácil. Gosta você trocar jogadores com muitos anos de contrato que você não vai querer por jogadores com um ano de contrato. Que a gente chama de contrato expirante. E quando chegar no final do ano, o contrato dele vai acabar. E você vai ter espaço pra contratar, beleza? Simples e fácil. Eu vou trocar aqui o Rudge. Ah, não dá. Só depois de 60 dias. Merda. Bom, vocês viram como é que funciona, né? A extensão de contrato. Não, não tem nada pra ver aqui, não. Bom. Aqui nós temos um Team Relocation, que é pra você mudar o time de cidade. Isso aqui é bem fácil de fazer também. Por exemplo, se você quiser escolher o Celtics. Eu quero mudar o Celtics. Deixa eu ver pra onde. Pera lá, tem Las Vegas aqui? Não tem. Las Vegas é por aqui, né? Acho que é aqui, não é Las Vegas? É por aqui. Não mude muito de coisa, não. Vamos mudar pra Kansas. Vamos mudar pra Kansas. Pra cidade. Beleza? Aqui é pra você mudar tudo. Não vou mexer nisso aqui agora, que vai demorar muito. Se aqui você muda a marca, muda a arena, muda os uniformes, né? Então, beleza. No caso do MyGM, você precisa ainda passar por votação, pra ver se você vai poder mudar de cidade ou não, né? Tem tudo isso aí. Então vamos aqui. Coaching. Nós temos aqui o plano do time, que aí você pode ver as formações de todos os times, né? Ver quais são as playbooks que eles estão jogando, né? E aqui você pode formar o time, por exemplo, que eles dão Bradley, Crowder e Jerébico. Se eu quiser tirar o Crowder e botar o Rudiger, eu diminuo o minuto dele e boto mais pro Rudiger. Esse aqui é bem fácil de fazer, né? Não tem muita complicação. Deixa eu ter essa aí daqui. Temos aqui a playbook, que aí você tem as jogadas que você vai poder escolher durante o jogo. Esse aqui é... O Roma, se eu não me engano, ele tem vídeo explicando como é que funcionam as playbooks, né? Se eu não me engano, dá um pular no canal dele. Eu acho que ele tem sim. Eu acho que eu já vi lá. Que é pra você treinar com o time ou sozinho, né? Aqui temos a parte de scouting, que é a parte dos olheiros, né? Do draft. É aqui que o bicho pega, né? Eu vou explicar mais ou menos o que é o draft, né? Eu já falei disso no vídeo do Brooklyn Nets. Mas o draft é quando vem os jogadores das universidades americanas ou do resto do mundo, né? E aí você escolhe eles aqui, de acordo com sua posição no draft, certo? Então, no caso aqui, nós não temos... Nós temos a escolha do Nets, né? Eu ia falar que não temos... Não, acho que eu desço a escolha do Nets, né? Na troca. Na troca aí agora do Chris Dunn. Não, do Chris Dunn. Foi antes. Troca do Joel Embiid, né? Se eu não me engano. Acho que sim. É, acho que foi. Enfim, o draft são quando vem os jogadores da NCAA, né? Que é o torneio das universidades ou do resto do mundo, né? Da Europa, do Brasil e tudo mais, certo? Então, o draft, você escolhe os jogadores aí, os moleques vindo dessa classe. Vocês estão vendo que a classe que eu escolhi é a classe de 2003, né? Tem Lebron James, Wade, Carmelo, Bosch, né? David West, essa classe é foda. Leandrinho era dessa classe, né? Pouca gente sabe. Kai Kovic, Boris Diaw, Haslen, campeão no Miami Heat, né? O Kendrick Peck, campeão no Celtics. Deu fino, né? O argentino aí, que castigou o Brasil por muito tempo. Mo Williams, né? Que tava jogando aí até há pouco tempo. Steve Blake, James Jones. Luke Walton, que é treinador do Lakers agora. Zapatchulha, que é o center aí do Golden State. Essa classe dizem que é uma das melhores de todos os tempos, né? E ainda tem o segundo round, que tem alguns jogadores aqui também que provavelmente vocês conhecem, né? Kate Bogans, né? Jogou no Celtics. E por aí vai, cara. É uma classe realmente inesquecível essa classe aqui, velho. Pedro Paulista, brasileiro. Essa aqui eu não conheço não, hein? É uma classe... É até o Matt Bonner aqui também, ó. É uma classe... Aqui, ó. O Winrich aqui tava no Buller até há pouco tempo também. É uma classe realmente inesquecível. Então, como é que você dá uma olhada no seu draft? Você pode vir aqui, ó. Se você vir aqui, Trade Finder. E apertar aqui o R1, no meu caso. Ou o RB, né? No caso, o controle de Xbox. Você vê quantas piques do draft você tem. Eu tenho aqui a pique de 2017. De primeiro round, somente do Minnesota Timberwolves. De segundo round, do Clippers. Segundo round, do Cavaliers. E por aí vai, né? Outras piques do draft aí pra ver. Certo? E aí você pode vir a pique de outros times também. E você pode também trocar a sua pique. Se você quiser trocar a minha pique desprotegida. Pela pique do... Deixa eu ver aqui. Do Hawks, por exemplo. Desprotegida. Eu posso perguntar se eles querem essa troca também. Eles pedem ali, ó. Mais o Gerald Green, tá vendo? Ou mais o Everett Bradley, tá vendo? Eles colocam aí mais coisa na troca. Então, aí. O draft funciona desse jeito. Você escolhe... Você tem a sua escolha aí. No dia do draft, você vai e drafta ele, né? Também tem vídeo no canal explicando como é que funciona o draft. Vou deixar o link na descrição, beleza? Então, você pode fazer a comparação dos jogadores, né? Você pode aqui ver os melhores jogadores das classes, né? Da classe que vai vir. No caso, essa classe de 2003. Lebron James vai liderando, né? Ele liderou mesmo. Foi draftado na primeira colocação nessa classe. E por aí vai. Eu acho que não preciso falar muito disso aqui. Treinos é sempre muito importante. Você tem aqui, então, o calendário de treino, né? Você tem que prestar atenção nisso. Certo? Temos aqui o tipo de treino. Nós temos aqui o físico. E aí você bota por tipo do jogador. Ou você pode melhorar. Por exemplo, se você quiser que o time treine mais velocidade, por exemplo. Eu boto mais aqui, ó. Na velocidade do time, né? Pra ele treinar mais velocidade. Fundamentos. Por exemplo. Eu posso botar o time pra... Sei lá. Treinar mais chutes de média distância, né? Que é o que eu mais quero que o time treine. Então, eu boto mais aqui. Chutes de três. Boto mais aqui também, tá ligado? E por aí vai, né? E tem 100% pra distribuir aqui. Não, vou botar isso aqui em automático, né? E aqui nós temos também a intensidade do treino, né? Se for um jogo em casa, né? Você bota médio, muito lento, treino, né? É alto ou muito alto, né? E você decide como vai ser o treino do seu time, né? Lembrando que quanto mais treino você der, mais os jogadores vão ficar com a fatiga lá embaixo, né? Vão ficar mais cansados. Então, tem que prestar atenção nisso, certo? Aqui, você pode mudar também o treino pro jogador, por exemplo. Se eu quiser aqui o... Cadê? Cadê ele? O Chris Doom. Eu quero que o Chris Doom treine mais... Tu vim aqui em fundamento. Controle de bola pra ele driblar mais, né? O bloco não precisa treinar muito, porque ele não é de defesa. Então, eu vou diminuir isso aqui pra 0,5. Eu quero que ele treine no mid-range pra melhorar o arremesso dele. Eu boto mais aqui, tá ligado? É... Deixa eu ver aqui mais o que... Pós-fadeaway. Não precisa treinar no fadeaway, né? Então, eu quero que ele treine mais bolas de 3. Então, eu aumento mais a bola de 3 do... Do Chris Doom. Chris Dunn. Chris Doom, tanto faz, né? Então, você controla o treino do seu jogador, né? Então, é muito importante você perder um tempo nisso aqui pra você indicar e treinar o seu time da maneira correta, certo? Temos aqui o desenvolvimento do time e o desenvolvimento de cada jogador pra você acompanhar. Negócios. E aqui temos também o que você tem que prestar atenção. Vendas de camisa. Ainda não começou, né? É... Finanças do time. Gráficos de finanças, né? É... Gráfico de preços, na verdade. É... Temos aqui o preço das coisas que você pode mudar. Eu tenho ali 3 mudanças pra fazer. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o preço do ingresso, né? Eu posso aumentar o preço do ingresso. Botar, por exemplo, 80 dólares, né? Eu posso aumentar. Aí, dou start aqui. E aceito. Pronto, eu aumentei o preço pra 80, né? E tem outras coisas aqui. Mechandagem e tal. Sorvete. Vou aumentar o preço do sorvete. Vou botar lá no alto pra gente lucrar. Vou botar 4 dólares aí o sorvete. Pronto. Aceitou, né? O cachorro quente. Aumentar também, mano. O time tá bem. Tá aí? A gente tá lutando. Tem que aumentar o preço das paradas. Você sabe, né? É assim que funciona. Vocês estão ligados? Aqui é o estacionamento. Vou aumentar o preço do estacionamento. Galera tá vindo ver o jogo mesmo? Então eu aumentei. Tá vendo? Então isso aqui você tem o controle aí. Isso é negócios. É nóis. Mas o que eu tenho pra ver aqui? Aqui não preciso mostrar. Aqui você vê as tabelas e tal, né? Preciso mostrar isso aqui. Estatísticas também. Isso aqui eu acho que todo mundo sabe ver. Prêmios. Também não preciso mostrar. As opções. O que tem de opções pra mostrar? Isso aqui você pode pedir pra ele fazer automático, né? Arrumar o time depois do jogo, né? Praticamente eu deixo off. Isso aqui são jogos que são simulados. Então eu deixo praticamente off. As opções aí que tem dificuldade, tempo de jogo, velocidade e tudo mais, né? Aqui nós temos shoot feedback. Parece aquele a mais, a menos, né? Então... É mais o que... Aqui são os slides, que eu costumo pegar os slides da internet, né? Então você pode baixar um slide, apertando o triângulo aqui, ó. Você baixa um slide aí que seja real. Por exemplo, ter real. Esse aqui teve 19 updates, então deve ser bom. Ó, coloco esse update e testo, né? Não mexo em nada, mas vou e jogo, né? Que os caras mexem nisso aqui pra ficar mais real. Então, vai de cada um. Coach Cheat Settings. Isso aqui é pra... Por exemplo, cara, isso aqui é campeão de perguntas no canal. Jota, como é que eu boto as marcas na quadra? Só você vir aqui, ó. Colocar pra aparecer aqui, ó. Jogadas ofensivas. Você bota All Plays. Pra aparecer todo tipo de jogada. Você bota pouco ou full. Eu coloco full, né? Pra aparecer todas as linhas e setas na quadra. E aqui pra chamar as jogadas pra todas as jogadas, beleza? E aqui pra chamar as jogadas manualmente ou automaticamente. Eu quase sempre deixo automaticamente. Pra não ter que ficar mexendo com isso, certo? Campeão de perguntas. Só mexer aí. Aqui o Ticker, ou Tyker, acho que é Tyker, né? É aquilo que fica passando embaixo ali, né? Quando você aperta aqui o analógico. E fica passando as informações da liga ali embaixo. Controle e Configuration, é. Bom, nada pra ver. Vamos agora simular a temporada inteira até o final pra gente ver como é que funciona o off-season, beleza? Durante a temporada, quando você estiver jogando ou simulando, vão aparecer algumas opções de troca pra você, né? Por exemplo, aqui, o Utah tá oferecendo o Rudy Gobert e uma pick de round de segundo, uma pick do draft de segundo round, né? Pelo J. Crowder, né? Por exemplo, se eu quiser recusar o aperto decline, se eu quiser aceitar o aperto negociar, né? No caso, eu não vou declinar porque eu já tenho o Embiid, né? Pra que eu queria o Rudy Gobert. Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. É... Se você for simular ou jogar, você tem que sempre prestar atenção pra você se dar bem quais picks que estão lá em cima. Por exemplo, no caso aqui é o Knicks, Bulls, Hits, Seven and Sixes, né? Então, você tem que sempre prestar atenção... É... No caso, Seven and Sixes aqui é a nossa pick que eu mandei pra lá, né? Que é a do D.Net. Você tem que prestar atenção, então, pra conseguir uma pick dessa aqui, que é lá no alto, né? Que aí você acaba se dando bem. Por exemplo, eu vou tentar trocar aqui pela pick do Kings ou do Knicks. Vamos ver se eu consigo. Olha aí, ó. O Knicks tá oferecendo ali o Joaquin Noah pelo Tyler Zell e a pick do primeiro round de 2018. Tá vendo? Vou oferecer... Vou aceitar aqui. Vamos ver se o Knicks continua ruim, né? Porque a pick deles tá alta, né? Vamos ver se isso continua, né? Se eles não vão gastar a gente. No meio da temporada apareceu essa troca aqui, ó. Ibaka pelo Rudge, né? O Rudge, que vocês sabem, tem dois anos de contrato, enquanto Ibaka só tem um. Então, vamos aceitar. Bom, chegamos ao final da temporada, mais uma vez. Lembrou um James MVP. É... Bem em cima. O Breno Knaz, sexto homem. Incrível, cara. É sempre ele. Dentro de ar, também, jogador defensivo. Não dá pra ver, não. De interessante. Não vou ver isso aqui, não. Vamos avançar. Playoffs. A gente não foi pros playoffs, então, vamos simular isso aqui rapidinho. Que eu quero mostrar o season pra vocês. Vamos ver quem vai ser campeão. Golden State. Stephen Curry aí, MVP das finais, né? E Stephen Curry partiu. Vamos avançar. Ó, agora... Tá vendo? Como eu falei, agora eu posso pedir... É, eu posso botar mais aqui, ó. Nos salários, tá vendo? E no staff também. Beleza. Chegamos aqui, então, na parte de off-season, né? Isso aqui... Eu não vou explicar cada uma disso aqui. Eu vou explicar ação mais importante. Aqui você vê os jogadores que se aposentaram. Os jogadores, os treinadores, os treinadores, os jogadores de staff que estão se aposentando. Os jogadores que estão entrando no Hall da Fama, poupice. Camisas aposentadas. Temos aqui o encontro da liga, que aí eles aprovam ou desaprovam algumas coisas que eles vão mudar na liga. É, loteria do draft. Acho que eu estou na loteria, não sei. Vou ver agora. Estou na loteria. Nós somos os celtos, né? Temos a quinta via New York Knicks. E temos a décima quarta via Minnesota. Vamos ver. Será que eu vou ganhar a loteria? Não, não ganhei, né? Não ganhei. Olha o Sixies, mano. Em primeiro via Boston. Olha só, mano. O Nets ficou com a primeira pique e foi pro Sixies, né? Tá, mas valeu. Peguei ali o Embiid, né? Então, tá tudo em casa. Temos aqui o treinador, né? Treinadores, assistentes e tal, pra você assinar. É sempre importante, por exemplo, assistente, você prestar atenção nos melhores assistentes, né? Por exemplo, assistente GM, você vê ali a nota dele. Você vê, esse treinador aqui, provavelmente, C+, B-, B-, deve ser um dos melhorzinhos. Então, você vem aqui e assina com ele, né? Você pode perguntar pra ele qualquer coisa e como são as negociações. Como é que funciona as negociações? Eu vou falar isso na parte do jogador também. Você, é só você ver ali o quanto que ele tá pedindo. Ele tá pedindo um contrato de 4 anos com 331 mil, né? Então, você tem que aumentar aqui até o que ele tá pedindo, né? E quanto mais você aumentar, você vê que aquela barrinha de interesse lá em cima vai aumentando também. Então, é claro, quando chegar no que ele tá pedindo, ele vai ficar 100% interessado. Ó, 331 mil. Ó, até passou já. Não precisa nem dar tudo isso. Já tá bem interessado em vir. Por 4 anos, tá vendo? Então, é só você oferecer. Bem fácil isso aqui, hein? E funciona. É a mesma coisa pra treinador e pra outra posição aí no time, beleza? Então, vamos pular essa parte aqui. Que vai sozinho. Temos aqui o Draft Combine, que é pra você ver os jogadores, pra você treinar, né? Pra você ver as posições que você precisa e tal. Pra você ver no que cada um é bom. E aí, você tem, por exemplo, aqueles Bosch aqui, ó. Olha a foto do aquele Bosch novinho, mano. Ó, tem um Bosch aqui. Você vê, ó, os números dele. Entre dois pontos com 10 rebotes. Você vê aqui as habilidades, os atributos dele e tal. Tá vendo? Bem tranquilo de fazer. Né? Vou pular aqui o Draft Combine. Tem aqui os treinos, que aí sim você vai treinar. Vamos ver aqui quem tá contando pra você. Ó, o LeBron James, Dany Wade, Carmelo, Anthony, Bosch. É, Travis Outlaw. Ó, o Leandrinho, ó. Então, se você quiser marcar treino, é só você marcar com cada jogador que você quiser. Que treina contigo. E partir o treino. Que aí você vai ter a... O scout dele completo, né? E aqui nós temos o Draft. Que aí não tem segredo, né? O Draft não tem segredo nenhum. É... E o Draft. Vamos partir o Draft. Vou mostrar o Draft pra você aqui. Rapidinho, até chegar a nossa escolha. Vamos ver se o LeBron vai ser o primeiro pick mesmo. Vai ser pro Philadelphia 76ers. Vamos ver. LeBron James, ó. Lá pro Philadelphia 76ers. Direto do High School, né? 87 de over, LeBron James. 19 anos. Não tem as notas dele ali, porque ele não jogou o torneio das universidades, né? Vamos ver quem o LeBron vai draftar na PIC 2. Chris Bosch. Olha o Chris Bosch. Bom, vamos pular pra nossa escolha, né? Que é o que interessa. Vamos ver quem é que vai subar pra gente dessa galera aí, desse Draft, que foi maravilhoso, né? 81 de over aí pro Chris Bosch. Com a sexta pick? Vamos perguntar quem o treinador tá mandando eu escolher? Tá mandando eu escolher o Todd Sisson. Que porra é essa, treinador? Vamos ver o assistente. Todd também? Quem é esse cara? Será que todo mundo foi... Não, peraí. Vamos terminar a conversa. Deixa eu ver aqui, velho. Todo mundo já foi escolhido? Mano, todo mundo de bom já foi escolhido, velho. Já foi já o Carmelo Anthony. Todo mundo, mano. Que mancada, hein? Sobrou ninguém, velho. Sobrou ninguém pra contar a história. Só tem um Luke Walton aqui, ó. Militich. Acho que esse Militich foi a pick 2, se eu não me engano, desse Draft. Coisa aí se eu estiver errado. O Patchouli ainda tá aqui. Olha o Patchouli, ó. Caralho, não sobrou ninguém dessa classe, mano. É muita mancada, hein? Chris Keman. Olha o Chris Keman. David West, o Donny Haslen. Matt Booner aqui, ó. Não tem ninguém, né? Travis Utilau. Leandrinho. Mo Williams. Olha o Mo Williams, Steve Blake. Ah, eu vou pegar o Leandrinho só pela zoeira, né? Vamos pegar o Leandrinho aqui. Na pick 6. Bom, é isso. Você sabe, né? É assim que funciona o Draft, né? Se você quiser trocar a sua escolha, você pode também, naquele menu. Você provavelmente também vai receber algumas propostas pra trocar a sua escolha também. Vamos ver quem o Jazz vai draftar. O Jazz trocou a pick deles. Vamos ver quem é que vai draftar ali. Quem vai ser? David West. Olha aí, ó. David West. Bom. Vamos avançar. Chega, chega. Chega. Chega de draft. Vamos sair aqui. Olha o Dallas, mano. O Dallas pulou o Carmelo Entra, né? Olha isso. Que loucura. Bom, agora vamos ao que interessa, né? Temos aqui pra assinar com os novatos. Olha o Calicove e Leandro Barbosa. Olha, nada mal, hein? Nada mal. Temos aqui nossos Team Option, né? Ou Play Option. No caso, Team Option, né? Eu posso escolher quem vai, quem vai e quem não vai. Por exemplo, a Flalo. Não, vou deixar o resto sair, ó. Vou ficar só com o Smart e o Embiid. E aqui são os jogadores que estarão no mercado ou não. E aqui você pode qualificar a oferta ou não, que é igualar a oferta, né? Ou não vou oferecer. Meus agentes livres são esses aí. E tá aberta a off-season, então. Vamos aqui por última coisa que vocês vão ver aqui no nosso tutorial aí de como jogar o modo carreira treinador, né? Então, Durant, antes de tudo, vamos ver quanto que eu tenho aqui de espaço de contrato. Certo? Cês tão vendo que eu tenho 65 milhões. Eu, se eu não me engano, né? 65... Acho que é 37 milhões, né? 65 eu vou ter no próximo ano. Eu tenho 37 milhões de espaço na minha folha salarial agora, nesse momento, né? Porra, tô com o Joaquim... Morri com o Joaquim no ano a mão. Nem vi, velho. Enfim. Vamos tentar contratar o Durant, por exemplo. É só vir aqui e negociar com ele. Aí vai abrir essa tela. Certo? E aí você escolhe começar a negociação. Quando começar a negociação, já vai aparecer ali o quanto que ele tá pedindo. Ele tá pedindo 133 milhões por 4 anos. Então, já aparece ali no mínimo que ele já tá pedindo. Tá vendo? Então, eu posso oferecer isso pra ele. E aí temos aqui, ó. O tipo de contrato. Né? O quanto que vai pra ele. O quanto que volta pra você. Enfim. Nesse aqui eu não costumo mexer, não. Aqui são os anos de contrato. Um ano, dois, três, quatro. Né? E aqui tem as opções, né? Team Option. Que aí você escolhe se ele fica mais um ano ou não. Normalmente os jogadores não gostam desse tipo de contrato. Né? Esses contratos você vê muito em novatos. Mas em jogadores mais velhos não. É bem difícil você ver. Vê ainda, né? Mas é difícil você ver. E aí pra você convencer um jogador a ter Team Option. Você tem que dar mais dinheiro do que você quer dar, né? Que aí o jogador, ele concorda. Agora, se for Player Option. Que aí é o jogador que escolhe que vai ficar mais um ano ou não. Aí você pode negociar por um pouco menos. Essa é basicamente a lógica aí. Então eu vou botar sem cláusula. E aqui nós temos a outra cláusula também. Que eu vou garantir pra ele que eu não vou trocá-lo, né? Então aí o jogador fica mais seguro de vir. Porque ele sabe que esse dinheiro aqui vai ser certo. Vai ser garantido pra ele. Por 4 anos. Sem eu ter que trocá-lo, né? Então, aí você oferece o contrato. Pronto. Ele não quer dizer que ele aceitou. Mas ele vai pensar. E aí você pode ver aqui as outras ofertas. Ele tá recebendo aí praticamente a mesma oferta de todo mundo. Mas só eu tô mandando com a cláusula de no trade. Que eu não vou trocá-lo de jeito nenhum. Certo? Então vamos tentar aqui o Stephen Curry. Por exemplo. Começar aqui a negociação com ele. O Stephen Curry, ele tá pedindo 114 milhões por 4 anos. Menos do que o Kevin Durant. Então, a gente pode oferecer isso pra ele. Com 4 anos de contrato. E também com a cláusula no trade. Vamos oferecer. O Blake Griffith. Vamos ver quanto o Blake Griffith tá pedindo. Começar a negociação com ele. Ele tá pedindo 114 milhões por 4 anos também. Vamos começar. Eu posso dar menos ou mais, né? Eu posso oferecer mais aqui. Eu vou oferecer tudo o que ele tá pedindo. Mas com a cláusula de no trade também. E aí, por exemplo. Eu vou tentar aqui o Igor Dalla, por exemplo. Eu negociar o contrato com o Igor Dalla. O Igor Dalla tá pedindo ali, ó. 3 anos, 43 milhões. Então, eu posso oferecer menos. Que aí é difícil. Eu não sei se ele vai querer vir. Ou eu posso oferecer mais do que ele tá pedindo. Que ele tá pedindo 43 milhões. Então, eu posso acabar oferecendo um pouco mais que isso. Será que eu posso? Nem sei se eu posso. Posso. Por exemplo. Eu vou oferecer 45 milhões pra ele, né? Seria mais ou menos ali 14 milhões por ano. Sem cláusula, né? Vamos oferecer. E por aí vai. Não é difícil você fazer esse tipo de negociação aqui, não. É bem fácil. Inclusive, né? Você pode ver as ofertas que os times estão enviando pra eles. E aí, tentar cobrir, né? Por exemplo. Eu não vi nem a do Rudiger. Deixa eu ver aqui. As ofertas que ele tem. Ele não tem nenhuma. Só a minha. Não. Foi pro Igor Dalla que eu mandei. Olha. Ele só tem a do Celtics até o momento. Provavelmente ele vai aceitar, né? Mas o Duran é um jogador que é disputado. Então, ele tem outras ofertas. O Curry também. Provavelmente também tem outras ofertas, né? Olha. Tem do Celtics. Tem do New York Knicks também. Do Warriors é de 5 anos, né? Tá vendo? Então, eu vou avançar aqui. Vamos ver se alguém... Ó. O Kevin Durant assinou com o Golden State. O Curry assinou com o Golden State. E não tem mais nada. Vamos tentar o Chris Paul. Eu não consegui contratar nenhum dos dois, né? Vamos tentar o Chris Paul, então. O Chris Paul tá pedindo 133 milhões também. Caralho, Chris Paul. Que isso, hein, Chris Paul. 4 anos de contrato, velho. Caralho. Só por Deus, irmão. É... Derek Rose, ó. Vamos ver quais ofertas ele tem. Tem do Knicks por 123 milhões por 5 anos. Vamos ofertar aqui pra ele. Ele quer... Caralho, ele não vai aceitar, mano. Ele tem oferta muito maior do New York Knicks, né? Ele não vai aceitar 84 por 3 anos. Claro que ele não vai aceitar 84 por 3 anos. Óbvio que não, né, galera? Mas não custa tentar. Vou enviar mesmo assim essa proposta aqui que ele tá pedindo. Tá? Por 4 anos causa de no trade. Por aí vai, né? E aí eu poderia ficar aqui até amanhã enviando propostas. Vendo as propostas. E aí vai de cada um, né? Já expliquei como é que funciona. O Ibaka tá pedindo 43 milhões por 3 anos. Vou enviar 45 aqui. Vamos ver se eu consigo contratar alguém, né, cara? Pro vídeo não ficar. Né? Pra vocês não verem que não é fácil. Ó, o Derek Rose aceitou, ó. Derek Rose aceitou assinar com a gente por 4 anos. Então eu vou aceitar aqui. O Chris Paul voltou pro Clippers, né? O Blake Griffin foi pro Clippers. E só. Ó, o Godala também aceitou. Ah, mas eu tô ultrapassando o teto salarial. Então eu não tenho dinheiro pra pegar o Godala. Então é muito importante você prestar atenção nisso. Por exemplo, agora eu tenho apenas 10 milhões pra contratar. Então eu tenho que contratar praticamente... E é onde que eu vim, né? Eu acho que eu falei muito rápido. Deixa eu voltar lá pra mostrar pra vocês, ó. Esse ano aqui, 17, 18, tá vendo ali, ó? Em cima nós temos Team Salary Total. Que é o salário total do time agora. E do lado nós temos o Salary Cap Room. Que é o que falta pra contratar. E tem apenas 10 milhões. Então eu tenho que contratar dentro desses 10 milhões aí. E os meus sobrinhos estão gritando pra caralho na sal. Então. Vamos lá. Eu tenho apenas 10 milhões, então. Eu tenho que recusar aqui a proposta. Não posso assinar. Mas eu vou tentar assinar com outros jogadores por menos. Por exemplo, o Sonic. Ele deve estar pedindo o mínimo, provavelmente. Deixa eu ver. Pedindo 21 milhões. Não, 21 milhões é muito Sonic. É muito Sonic. Apesar de eu ter... Ah, deixa pra lá, então. Bom, então é isso. Eu acho que a gente terminou aqui. Vocês viram como é que funciona a contratação de cada jogador. Como funciona o draft, como funciona o salário. Trocas e tudo mais. Eu acho que não tem muito pra falar pra vocês, não. Eu acho que eu vou ser demitido agora. Não sei. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ser demitido. Eu acabei não fechando o time, né? Três dos jogadores. Beleza. Acho que eu vou ser demitido agora. Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu avançar isso aqui rapidinho. Meus sobrinhos estão gritando pra cair lá na sala. Tão uma gritaria da porra. Não sei nem se vocês estão vendo. É... Não, não fui demitido não, né? Não, não fui demitido. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí, ó. É... Ficou Rose, Namby, G, Crowded, Dom, Brown. É claro que eu não montei o time pensando... É... Na temporada, né? Eu montei o time aleatório, claro, né? Então, galera, é isso. Eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse caraca. O vídeo ficou longo, hein, mano? Ai, vai ficar uns 40 minutos esse vídeo, mano. Mas é isso. Eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o modo carreira de treinador. E se você quiser aprender, veja o vídeo com muita paciência. Que eu falei muito rápido. Se eu ficasse explicando cada coisinha, o vídeo ia ficar com mais de uma hora. Então... Se tiver dúvidas ainda, deixe nos comentários que eu vou estar sempre respondendo. E a galera também, beleza? Vale lembrar que o vídeo que eu explico direitinho do draft vai estar na descrição. E o vídeo que eu explico também os salários e trocas e contratos da NBA, né? Vai estar também na descrição. Eu explico lá detalhadamente, beleza? Vai lá que você vai entender, beleza? E aí você joga o seu modo treinador aí na NBA. Vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado aí. Provavelmente, talvez, eu explique outros modos de jogo também, né? Se for o caso, não sei. Não sei. Enfim, vou ficando por aqui. Valeu, nos vemos no próximo vídeo. Fui!